Música 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 Chidada na bolha Olha Música 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 Sino na bolha Música Não é isso, não é outro Não é isso, não é outro E a outra? Só vai mais um, lembrando que se você não é inscrito o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, para receber todas as notificações, aqui é a criançada na bolha. Aquele lá gosta de brincar mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho